Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 8 E hoje, na nossa mensagem, eu quero refletir com vocês, na palavra de Deus, sobre algumas pessoas que passaram por uma experiência semelhante a nós. Que experiência é essa que a gente está vivendo? Situação de crise, de confinamento, de quarentena, não é verdade? Isso tudo mudou a nossa rotina. Para algumas pessoas, por causa do coronavírus que chegou aí, que tem atingido o Brasil e o mundo todo, a vida ficou mais tranquila. O indivíduo está mais de boa, mais em casa, mais tranquilo. Para outros, a vida ficou do mesmo jeito. Alguns que eu conversei falaram, não, pastor, mas eu já era meio antissocial mesmo, já ficava só em casa, mas na minha, para mim está bem tranquilo. E para outros, a vida ficou ainda mais corrida. O trabalho parece que se acumulou. Antes ele ia para o trabalho e quando voltava para casa, estava em paz. Mas agora, o tempo todo, ele está online, trabalhando. E aí, então, as suas atividades se acumularam. Por causa disso também, as pessoas acabaram, quem sabe, se distanciando. Uma série de coisas aconteceram por causa dessa experiência do confinamento. E isso tudo também tem muito a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, com os nossos relacionamentos. Portanto, ver na Bíblia pessoas que passaram por experiências semelhantes a nós, vai nos trazer um recado especial sobre como nós devemos nos portar, como nós devemos reagir diante de tudo isso que estamos vivendo. Portanto, nessa manhã, quero ver junto com vocês, quatro pessoas da Bíblia que passaram pela experiência do confinamento. Vamos ver duas pessoas no Antigo Testamento e vamos ver também mais duas pessoas no Novo Testamento. Está preparado? Deus vai falar poderosamente ao teu coração nessa manhã. Então, portanto, coloca aí o teu cinto de segurança. Já se prepara porque Deus vai chacoalhar aí a tua vida espiritual e vai falar contigo. E, portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente já ir para o nosso primeiro personagem, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Quem será essa primeira pessoa confinada que nós vamos dar uma olhada aqui na Bíblia? Quer saber? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Gênesis 8, versículo 20, diz o seguinte. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Muito bem. Então, quem é o nosso primeiro personagem que passou pela experiência do confinamento? Noé. Se você respondeu Noé, você está correto. É isso mesmo. Mas será que Noé ficou confinado? Sim ou não? Com certeza, pastor. Eu me lembro dessa história. Deus falou que havia uma grande chuva naquele tempo. Só que tem um detalhe. Nunca havia chovido. Mas, ainda assim, Deus diz, vai chover muito. De tal maneira que, Noé, você vai precisar construir não somente um barco. Tem que construir uma arca. Vai ser uma chuva muito grande. Quem sabe você que está me ouvindo aqui, tanto pela web, pelo meu sotaque, você já deve saber que eu não sou gaúcho. Deve ter desconfiado. Eu sou cearense lá, de Fortaleza. E lá, quando dá uma chuva bem grande, a gente diz que está caindo um toró. É assim que falam também aqui, no Rio Grande do Sul? Então, Deus disse assim, olha, amigos, vai chover muito. Vai cair um toró tão grande, meus amigos, que, se você não ficar dentro de um barco, você não vai se salvar. Então, Noé começa essa missão. E ele começa a construir a missão. Constrói a arca. E é interessante que, se você ler no livro Patriarcas e Profetas, da altura cristã Ellen White, ela vai dizer o seguinte, que Noé entrou na arca antes mesmo de começar a chover. Sete dias Noé ficou na arca, trancado ali, esperando a chuva cair. Imagina só, depois disso, a Bíblia, lá no livro de Gênesis, vai dizer que começou a chover durante quanto tempo? Você sabe? Quarenta dias, direto, meus amigos. Chovendo, chovendo. E aí, até que se inundou tudo e só ficaram vivos aqueles que estavam dentro da arca. Noé passou pela experiência do confinamento. E se você acha que ele só ficou confinado quarenta dias no período da chuva, você está muito enganado, porque ficou muito mais tempo do que isso. em torno de trezentos e setenta dias. Se você já está ficando assim, meio desorientado, meio estranho, por causa desse confinamento, porque você ficou pouco... Não tem nem dois meses ainda, né? Agora imagina você ficar um ano, amigo. Confinado dentro de casa. E ainda, para completar, no meio dos bichos. No meio de um monte de animais. Olha só. Então, teve gente que começou o confinamento, começou de boa, né? Ah, pastor, é uma férias, está tudo tranquilo. Vamos maratonar as séries. Vamos assistir, vamos fazer aquilo. Mas aí passou o primeiro mês. E está chegando o segundo. E o pessoal já ficou meio assim, né? Eu para baixo, eu quero que acabe logo. Agora imagina, você, um ano, nessa situação, e ainda com um monte de bicho. Com um leão, com um girafa, com um elefante do teu lado. Foi um desafio muito grande. Mas, diante de tudo isso, qual foi a reação de Noé quando ele finalmente conseguiu sair do confinamento? Nós descobrimos isso quando nós lemos aqui Gênesis capítulo 8, no versículo 20. Quando Noé conseguiu sair da arca, o que ele fez? Ele fez um altar, não é isso? E aí, então, ele ofereceu a Deus sacrifícios. Está certo? Em uma palavra, qual foi a atitude de Noé? Ele adorou. Adorou a Deus. Ele sai do confinamento, e então ele adora a Deus. Isso, amigos, quer dizer o seguinte, que passar pelo confinamento não abalou a fé. Ou você acha que ele ficou bem mal, e aí depois, só quando saiu do confinamento, quando saiu da arca, daí ele virou crente. Foi assim? Não, não, amigos. É interessante que, quando terminou o confinamento, ele revelou essa fé que ele já havia abraçado mesmo em tempos de reclusão. Assim, amigos, do mesmo modo, o que a gente pode aprender para a nossa vida com a experiência de Noé? A gente pode aprender o seguinte, que passar por essa situação de confinamento, de reclusão, de quarentena, não pode abalar a nossa fé em Deus. Por incrível que pareça, amigos, tem gente por aí que já abandonou a fé. Tem gente que acredita que Deus esqueceu esse mundo. Outros começaram bem, mas aí agora já esmoreceram. Alguns dizem assim, não, pastor, mas aí, na época que a gente não estava tendo os cultos presenciais, aí o pessoal não ia para a igreja, não acompanhava, quem sabe direito, pela televisão, pelas redes sociais, não conseguia acompanhar os cultos. Aí a gente voltou com os cultos presenciais, mas ainda assim o pessoal parece que tem dificuldade de vir e tudo. É claro que a gente tem uma limitação da quantidade de pessoas, mas ainda assim a gente muitas vezes percebe uma certa mornidão, uma certa apatia, na verdade. Não sei como é que vocês estão fazendo aqui, mas a gente se reúne na Escola Sabatina pelo Zoom, pelo aplicativo, não é isso? Mas aí mesmo ali pelo aplicativo a gente procura. Cadê os adultos? Cadê os jovens? Cadê esse povo? Não precisa nem sair de casa, meu amigo. Até pelo 3G, pelo 4G, você consegue acessar. Tá bom? Mas cadê? Cadê as pessoas? Ah, mas eu não quero vir para a igreja porque eu tenho medo e tal de acompanhar. Vai que eu pegue o vírus e tudo? Mas a gente está transmitindo. Mas ainda assim tem pessoas, acredite se quiser, você também não está acompanhando. Sabia disso? Tem gente que não está acompanhando, parece que a fé está esmorecendo. Mas quando a gente olha para a vida de Noé, a gente percebe que ele não era esse tipo de gente. Se Noé estivesse vivendo aqui no nosso tempo, ele não ia permitir que a situação de confinamento abalasse a sua fé. E deixa eu perguntar para ti, a tua fé já está abalada? Você sente que você está meio longe de Deus? Então, já comece a ajustar isso aí, tá bom, meu filho? Já comece também a abrir os seus olhos para que, assim como Noé, quando acabar tudo isso, você também possa, quem sabe, adorar a Deus. Não somente quando acabar, não é verdade? Mas agora mesmo. Viver uma vida de adoração e reconhecimento de que Deus é soberano e mesmo sem entender todas as coisas, a gente confia nele. Porque a gente sabe que ele é um Deus bondoso. Você acredita nisso? Então, em nome de Jesus, aceite esse desafio e seja como Noé. Não permita com que a situação de confinamento abalhe a tua fé, mas permaneça firme em Deus. Com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Amém? A gente está passando rápido aqui por cada um dos nossos amigos da Bíblia que passaram pelo confinamento. Dava para a gente fazer uma semana de oração aqui sobre cada um deles, mas a gente quer rever alguns pontos importantes. e agora a gente já vai se mover para o segundo personagem da Bíblia. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Está aí pertinho, facinho. Gênesis 39, versículo 3 e versículo 4. Muito bem. Gênesis 39, versículo 3 e versículo 4. Diz o seguinte. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercer perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Muito bem. Quem é a nossa segunda pessoa que passou pelo confinamento? Fala para mim. José. José ficou confinado sim ou não? Certamente, não é isso? Você conhece a história de José? Foi jogado ali numa cova pelos seus irmãos, vendido ali para o Egito e estava confinado longe da sua família, longe de tudo, de todos, naquela terra estranha, em um outro país. Agora, imagina, ficar confinado aqui já não é muito fácil. Agora, imagina você ficando em um outro país em que você não conhece ninguém. Essa foi a situação de José e ainda vivendo como um escravo. O grande desafio foi esse que José enfrentou. Tanto quando ele estava ali com Potifar, cuidando ali, como mordomo, quanto depois, quando foi acusado injustamente e foi mandado para a prisão. Grandes desafios José enfrentou ao passar pelo seu confinamento. E, sem mais enrolação, eu já quero partir para a nossa vida. O que a gente pode aprender com a experiência de José? Você conhece bem a história dele? A gente não precisa alongar muito. O que a gente pode aprender sobre a experiência de José? Olha só. Vamos primeiro por partes. Na casa de Potifar, ele começou a fazer o trabalho dele tão bem, amigos, que, então, o Potifar resolveu colocar ele como um mordomo, como uma pessoa que era um administrador responsável por tudo o que acontecia na casa de Potifar. E, de acordo com o nosso texto, vai dizer que tudo o que José fazia fracassava e dava errado. É isso? Não. Tudo o que José fazia prosperava, amigos. Ele alcançava a excelência em tudo o que ele fazia. E, sabe, aí vai a primeira lição que a gente pode aprender para a nossa vida. Quer dizer que, mesmo confinado, nós podemos ser produtivos. Mesmo confinado, nós podemos alcançar a excelência para a honra e glória de Deus. Tem muita gente que está passando pelo confinamento, mas aí não consegue produzir muita coisa, fica o dia todo só de chinelão, ali, de pijama, as coisas não fluem, começa, mas não termina. Mas, quando a gente olha para a experiência de José, a gente vê que, mesmo confinado, quarentenado, ainda assim, você pode ser produtivo e pode alcançar a excelência para a honra e glória de Deus. Amém? Você gostaria de viver essa experiência? Mesmo confinado, alcançar a excelência para a glória de Deus? Gostaria de fazer isso? A gente aprende que o José, ele era tipo um mordomo, né? E a atividade do mordomo é uma atividade também de, principalmente, de serviço. tá? Então, isso quer dizer que, mesmo José, em quarentena, ele ainda servia. E sabe, é isso que a gente também precisa fazer na quarentena, não é verdade? Parar de se importar só com você mesmo, de tentar só sobreviver e começar a colocar na sua mente que você também precisa cuidar de outras pessoas. E José parece que entendia muito bem isso. Ele cuidava das coisas de faraó e buscava alcançar a excelência em tudo que ele fazia. tudo isso para a glória de Deus. E hoje, Deus pediu para eu dar um recado para você. Ei, meu filho. Ei, você mesmo. É você que está aí acompanhando pela internet. Você crie vergonha, tá? e comece a trabalhar e fazer o seu melhor e alcance a excelência para a glória de Deus, tá bom? Para com essa mornidão, para com essa apatia. É você também aí, tá certo? Deixa Deus falar o teu coração. Vamos colocar toda a nossa força naquilo que a gente precisa colocar, especialmente nas coisas espirituais, nas coisas que têm a ver com o reino de Deus. Acho interessante que a experiência de José não acaba lá servindo a casa de Potifar, mas também, por causa de uma acusação injusta, ele vai parar na prisão. E lá, mesmo na prisão, ele também consegue alcançar a excelência e ele é colocado para cuidar ali dos outros presos. E é interessante que lá, naquela prisão, tem dois indivíduos que eles têm sonhos, não é isso? É o copeiro do rei e o padeiro. E aí, José vai ajudar eles a interpretar os sonhos. Um deles vai ser morto e o outro, ele vai ser restituído à sua posição, que é o copeiro do rei. Lá, num momento determinado, quando o faraó tem o sonho, o copeiro lembra de José e aí, então, José volta novamente em cena, interpreta o sonho de faraó e se torna o grande governador ali também do Egito. O que a gente pode aprender com essa parte da experiência de José? Lembra que José, lá atrás, ele teve um sonho, não é isso? Esse sonho apontava para a sua superioridade em relação ao seu pai e os seus irmãos. E porque ele ficou falando isso direto o tempo todo, aí os irmãos ficaram com raiva dele também, e aí jogaram ele num buraco. Não que isso justificasse, mas o José estava o tempo todo ali. Galera, eu tive um sonho, eu sonhei que vocês vão me servir. Olha só, aí eu falando para todo mundo, até para o pai, pai tive um sonho, o sonho foi top, sonhei que vocês estavam todos ajoelhados diante de mim. Olha só, isso é coisa para falar? Mas ele saiu compartilhando e tal. Agora, o que eu acho interessante, que esse sonho de José, ele se cumpriu quando ele ajudou outras pessoas a entender os seus sonhos. Pegou aí? O sonho de José só se tornou realidade quando ele ajudou na realização do sonho de outro. No caso, do copeiro do rei. Assim, amigos, mesmo nesse tempo de quarentena, quem sabe assim, você tem os seus sonhos, os seus projetos, mas muitas vezes, Deus só vai realizar os seus sonhos quando você ajudar na realização do sonho de outras pessoas. Você sabia disso? Ou você está só correndo atrás do seu. Comece a pensar nos outros. e quem sabe, nesse processo de realização dos sonhos dos seus amigos, Deus realiza o teu sonho também. Está certo? A gente pode aprender isso muito claro na vida de José. Guardou aí no coração? Vamos, então, para o nosso terceiro personagem bíblico. Novo Testamento, agora. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, versículo 7. Atos, capítulo 12, versículo 7. Diz o seguinte, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro o despertou dizendo levanta-te depressa. Então as cadeias, as algemas caíram-lhe das mãos. Muito bem. Aqui a gente vê a experiência de Pedro. Ele estava preso, quarentenado, estava ali no confinamento. Ele e Tiago haviam sido presos. Tiago, infelizmente, foi morto e Pedro estava aguardando a sua execução. Para que Pedro não escapasse, ele foi algemado junto com dois soldados. Além disso, haviam quatro escoltas de quatro soldados para que Pedro não escapasse de jeito nenhum. Mas nesse contexto, aparece um anjo de Deus poderoso e ele chega ali na presença de Pedro e fala assim, Pedro, vamos embora. E aí Pedro falou assim, meio sem saber o que estava acontecendo, vamos lá. E aí na hora que ele fala isso, as algemas já caem das suas mãos. E se você ler o restante do texto, você vai ver que o anjo conduz Pedro até a saída e ele sai bem tranquilamente e os soldados não percebem nada, absolutamente nada. e assim, Pedro sai ali da sua situação de confinamento. Mas lá no confinamento, ele tem essa experiência de ter um encontro com um ser sobrenatural, não é isso? Ele tem essa experiência de ter um encontro com o anjo do Senhor e é libertado. Então, já vamos partir para a nossa aplicação. O que a gente pode aprender com a experiência de Pedro? A gente aprende o seguinte, amigos, que mesmo na situação de confinamento, mesmo preso, ainda assim, o poder sobrenatural de Deus se manifesta. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, ele não está em quarentena. Deus não está confinado. O poder de Deus continua ativo. Ele ainda continua trabalhando. Se preciso, ele envia um anjo magnífico em poder para poder te ajudar. E se for necessário, esvazia até o céu em busca de uma alma que precisa de sua ajuda, de uma pessoa que precisa da sua ajuda. Você acredita nisso? Diga amém. Amém? O poder de Deus continua ativo. E isso quer dizer, amigos, que mesmo na situação que a gente está vivendo, nós podemos ter esperança em Deus. Porque ele ainda continua atuando no nosso meio. Então, não precisa se desesperar, não precisa jogar a toalha, não precisa entrar em pânico. Deus ainda está ativo. Ele ainda continua agindo. Então, abra os teus olhos para perceber a natureza espiritual também das coisas, para entender que Deus também está em ação. Uma coisa que me ajuda a entender muito isso, dessa prioridade das coisas do céu, é uma citação de um autor cristão chamado C.S. Lewis, bem conhecido, no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte, ele vai falar o seguinte, foi exatamente quando os cristãos pararam de pensar no outro mundo que eles se tornaram menos efetivos nesse. Mire no céu e terá a terra por acréscimo. Mire na terra e você perderá os dois. Portanto, amigos, ao ver essas palavras do C.S. Lewis, a gente lembra daquilo que tem que ser prioridade de nossa vida às coisas do reino dos céus. Mire o céu e vai ter a terra por acréscimo. Mas cuidado, não mire nas coisas dessa terra, porque senão você vai acabar perdendo os dois. Deus continua ativo, Deus continua soberano, o seu poder sobrenatural continua se manifestando no nosso meio. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer milagres na tua vida mesmo nessa situação? Então, comece a colocar as prioridades no reino de Deus no seu verdadeiro local. E aí você vai ver que também você vai poder caminhar mesmo em meio à crise com um coração cheio de esperança. Amém? Então, fica o recado aí. Tome cuidado com o pecado, fique longe dele, tome sempre as coisas do reino como prioridade. Existe uma lei espiritual que funciona, que é preciso que a gente tenha em mente, que é o seguinte, tudo que a gente te alimenta, cresce. Sabia disso? Tudo que você alimenta, cresce. Se são os maus hábitos, se são coisas que estão prejudicando a tua vida, alimenta isso, amigo, infelizmente, vai continuar crescendo. Tá bom? Não é só também na vida real, na parte física. Fica se alimentando demais aí para você ver como você vai ver, como você vai crescer. Na vida espiritual também é verdade, amigos. alimenta as coisas que te afastam de Deus e cada vez você vai ficar mais longe dele. Mas alimenta as coisas espirituais, as coisas do reino, cada vez mais você vai estar conectado com o céu. Amém? Agora nós vamos já partir para o finalzinho da nossa mensagem e ver o nosso último personagem da Bíblia, o Novo Testamento. Abra sua Bíblia no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e versículo 8. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz o seguinte, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É claro que não poderia faltar Paulo dos nossos personagens bíblicos que passaram pelo confinamento. Ele escreveu muitas de suas cartas no Novo Testamento, e algumas delas são conhecidas como epístolas da prisão, sabia disso? São as epístolas da prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Enquanto Paulo estava preso, ele estava escrevendo as suas cartas, mas depois ele conseguiu ser liberto, porém, posteriormente, ele foi preso novamente, e aí depois ia passar pelo martírio. Mas antes disso, ele escreve a sua última carta, que é essa aqui que nós estamos lendo, segunda carta para o jovem pastor Timóteo. Paulo passou também pelo encarceramento, pelo confinamento, mas para Paulo, mesmo confinado, ele sabia, assim, que ele não poderia parar de enviar as cartas, orientar os seus irmãos, ele não poderia parar de pregar, ele não poderia parar de ensinar sobre o Evangelho. E o que a gente pode aprender da experiência de Paulo, é que, mesmo confinados, a missão, amigos, também não pode parar. A missão de Deus, ela não se acomoda, a missão de Deus, ela não fica confinada, tá bom? Então, em nome de Jesus, você está passando pela experiência do confinamento, não deixa que a missão morra no teu coração. Continue trabalhando para Deus, salvando do pecado e guiando no serviço. Paulo tinha isso no coração, mesmo à beira da morte, mesmo preso, mesmo numa situação desconfortável, ainda assim, ele buscava meios para poder compartilhar a mensagem de esperança. Hoje, amigos, temos vários meios, você consegue fazer isso, às vezes, quem sabe, não presencialmente, mas pelo WhatsApp, você faz pelo Zoom, eu mesmo comecei um estudo bíblico ali pelo WhatsApp, um que é tipo Google Forms, você manda para o indivíduo, ele clica, aparece a lição, ele mesmo já responde o formulário e já manda as respostas para mim, depois eu encontro com ele e a gente tira as dúvidas, a gente faz estudo também pelo Zoom e uma série de outras ferramentas. você não pode deixar a missão parar. Se o teu espírito missionário só depende da igreja, está aberta, 100% funcionando, amigos, a missão não vai durar muito tempo na tua vida. A gente precisa respirar a missão e o Evangelho de Jesus Cristo. A missão de Jesus é também a nossa missão. É interessante que no passado, ali no século 1 e 2, o Império Romano, ele foi assolado por grandes doenças. Uma delas era a peste cipriana e também tinha a outra que era a peste antonina. Mas é interessante que o sociólogo chamado Rodney Stark no seu livro Triunfo do Cristianismo, ele diz que mesmo nessa situação, os cristãos continuavam atendendo as pessoas, pregando o Evangelho, até mesmo para aquelas que estavam doentes, mesmo com o risco de serem contaminadas. E ele comenta no seu livro que o cristianismo dessa época fez uma grande expansão, cresceu muito. Na Idade Média também houve uma grande doença ali que foi a peste bubônica ou a peste negra. Matou cerca de 60 milhões de pessoas, mais do que as duas grandes guerras mundiais juntas. Mas ainda assim, teve gente que disse assim, olha, a missão não pode parar, vamos continuar pregando. Um exemplo disso foi Lutero, ele viveu nesse período e ele orou com a sua esposa e enquanto todo mundo estava indo embora, fugindo, ele resolveu ficar na sua cidade e fazer de sua casa um hospital também para atender as pessoas que precisavam. Eu não estou dizendo que você precisa sair daí e colocar a tua vida em risco exatamente, ou que tu tem que fazer a tua casa um hospital, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente não pode deixar a missão morrer com os meios que temos, com todo o cuidado que a gente precisa ter. Precisamos continuar pregando o Evangelho. Talvez, essa quarentena assim você não começou muito bem, você deixou a vida espiritual esfriar e tudo mais. Você não pode mudar o seu começo, não é verdade? Não consegue mudar o começo, mas você pode mudar agora para o fim, para que o futuro seja diferente. E Deus o chama para viver essa experiência da missão hoje, mesmo em face da crise. Hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre pessoas que passaram pela experiência do confinamento. A gente viu que com a experiência de Noé, que mesmo confinados a gente não pode deixar com que a nossa fé se abale, a gente não pode deixar que a nossa fé morra. A gente aprendeu com José que mesmo confinados a gente pode ser muito produtivo, a gente pode alcançar a excelência para a glória de Deus e assim também viver uma vida de serviço e quem sabe até ajudando na realização de sonhos de outras pessoas. A gente também aprendeu com a experiência de Pedro que mesmo confinados a gente pode experimentar o poder sobrenatural de Deus a nossa vida e encher o nosso coração de esperança. E ainda aprendemos também com Paulo que confinados mas não parados. Aprendemos que mesmo confinado a missão não se acomoda continuamos amigos avançando pela fé. Esses foram homens valentes homens que viveram pela fé mesmo em face da crise e continuaram avançando para a honra e glória de Deus. Você gostaria também de ser assim? Você gostaria também de viver essa experiência? A gente está passando por um capítulo único na história dessa terra e Deus está chamando pessoas para viver uma vida profundamente conectada com Ele. Deus está chamando pessoas para cuidar de outras pessoas. Será que Deus pode contar com você ou Ele precisa ressuscitar Noé? Ele precisa ressuscitar José? Será que Deus pode contar com você ou Ele precisa ressuscitar Pedro? Ele precisa ressuscitar Paulo? Se você quer dizer Senhor conta comigo. quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos juntos. Oremos. Pai amado obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela tem uma mensagem para nós hoje Senhor. Nos ajuda Senhor a mesmo em meio a crise a esses grandes desafios mantermos a nossa fé em Ti que a nossa fé não seja abalada mas que todo tempo a gente possa viver uma vida de adoração a Ti ajuda-nos também a viver uma vida de serviço cuidando uns dos outros Senhor que nesse processo possamos ajudar outras pessoas a realizar os seus sonhos que a gente possa se conectar contigo como nunca antes Senhor e que a missão continue viva no nosso coração ajuda-nos Pai que agora nesse momento mesmo assim como Pedro experimentou a Tua presença no confinamento que o Senhor envia os Teus anjos magníficos em poder para nos visitar aqui na igreja nos nossos lares que a gente sinta o Teu poder Senhor que a gente nunca pense que estamos sozinhos mas que a gente possa perceber que o Senhor está conosco cuidando de nós nos mínimos detalhes atende a nossa prece Senhor que continua junto com a gente ao que nós pedimos em nome de Jesus Amém Amém